Dias Verdadeiros Dias Verdadeiros Dias Verdadeiros Dias Verdadeiros Dias Verdadeiros um lugar, bem mais bonito pra gente morar, perto de Deus e tão cheio de amor, oh mulher. Me diz DJ José, se além do horizonte existe um lugar, bem mais bonito pra gente morar, perto de Deus e tão cheio de amor, oh mulher, mais amor. Me diz DJ José, se além do horizonte existe um lugar, bem mais bonito pra gente morar, perto de Deus e tão cheio de amor, oh mulher. Como é bom amanhecer, sentir a brisa me tocar, ver a esperança renascer, e lá no céu o sol brilhar. A saudade existe em mim, meu amor nasceu aqui, lá das águas do remanço, do jacaré ao capivari. É tão bela a natureza, e o infinito céu azul. Os verdes campos, lindos lagos, e o glorioso São José, lá das ilhas do famoso, e a tradição de Sansapé. Do amigo Ivaldo Júnior, Penal vence por amor. E Penalva Ivaldo Júnior, Penalva Júnior, Penalva Júnior, Bonita assim. E Penalva, E Penalva, E Te amo demais E Penalva, E Penalva, E Bonita assim Como é bom amanhecer, sentir a brisa me tocar Ver a esperança renascer, e lá no céu o sol brilhar A saudade existe em mim, meu amor nasceu aqui Lá das águas do remanço, do jacaré ao capivari É tão bela a natureza, e o infinito céu azul Os verdes campos, lindos lagos, e o glorioso São José Lá das ilhas do famoso, e a tradição de Sansapé Do amigo Ivaldo Júnior, Penal vence por amor E Penalva, E Penalva, E Penalva, E Te amo demais E Penalva, E Penalva, E Penalva, E Bonita assim E Penalva, E Penalva, E Te amo demais E Penalva, E Penalva, E Bonita assim E Penalva, E Penalva, E Penalva, E Penalva E se Jesus me der vida e saúde Cheio de virtude, breve estarei por aqui Mas se Jesus me der vida e saúde Cheio de virtude, breve estarei por aqui E sendo assim, pode me esperar que eu venho Dentro do meu peito eu tenho um lindo retrato teu Menina linda, nunca se esqueça de mim Que é a flor mais perfumada que existe em meu jardim E sendo assim, pode me esperar que eu venho Dentro do meu peito eu tenho um lindo retrato teu Menina linda, nunca se esqueça de mim Que é a flor mais perfumada que existe em meu jardim Oh, 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 nunca se esqueça de mim Menina linda, tu és a flor do meu jardim Ei, 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 vim aqui só pra te ver Mas tô indo embora com saudade de você Não, 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 não Oh, 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 não Oh, 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 yeah Vou indo embora com saudade de você Menina linda, eu já vou embora É chegado a hora de eu me despedir Assim como o dia se despede da noite Eu também me despeço de ti Mas se Jesus me der vida e saúde Cheio de virtude, breve estarei por aqui Mas se Jesus me der vida e saúde Cheio de virtude, breve estarei por aqui E sendo assim, pode me esperar que eu venha Dentro do meu peito eu tenho um lindo retrato teu Menina linda, nunca se esqueça de mim Que é a cor mais perfumada que existe em meu jardim E sendo assim, pode me esperar que eu venha Dentro do meu peito eu tenho um lindo retrato teu Menina linda, nunca se esqueça de mim Que é a cor mais perfumada que existe em meu jardim Nunca se esqueça de mim Menina linda, tu és a flor do meu jardim Vim aqui só pra te ver Mas tô indo embora com saudade de você Tô indo embora com saudade de você Tô indo embora com saudade de você Quero uma janela aberta pro verde Da onde cresce a esperança Quero poder confiar mais nos homens Como a palmeira no vento tem confiança Sua liberdade viva com emoção Como num rio sem poluição Que o suor do homem que trabalha Tenha valor pra não lhe faltar o pão Porque a verdadeira morada de Deus É dentro do coração Quero ver rosas e outras flores Eu quero ver o meu amigo iluminado Menino pobre de pés no chão Coroneu velho eberto é um homem bom Palmeirante eu tenho um filho de boa intenção Eu quero ver o meu amigo iluminado Menino pobre de pés no chão Coroneu velho eberto é um homem bom Palmeirante eu tenho um filho de boa intenção Quero uma janela aberta pro verde Lá onde cresce a esperança Quero poder confiar mais nos homens Como a palmeira no vento tem confiança Sua liberdade viva com emoção Como num rio sem poluição Que o suor do homem que trabalha Tenha valor pra não lhe faltar o pão Porque a verdadeira morada de Deus É dentro do coração Quero ver rosas e outras flores Eu quero ver o meu amigo iluminado Menino pobre de pés no chão Coroneu velho eberto é um homem bom Palmeirante eu tenho um filho de boa intenção Eu quero ver o meu amigo iluminado Menino pobre de pés no chão Coroneu velho eberto é um homem bom Palmeirante eu tenho um filho de boa intenção Eu quero ver o meu amigo iluminado Menino pobre de pés no chão Coroneu velho eberto é um homem bom Palmeirante eu tenho um filho de boa intenção Eu quero ver o meu amigo iluminado Veja bem como é a vida Suas subidas e descidas Às vezes ela é boa Outras vezes tão sofrida Chegar não é só dinheiro São José foi macineiro O importante é acreditar E sempre ser companheiro Ter esperança não custa nada Fé em Deus pra realizar Quando se tem amigos Fica mais fácil chegar Falar de um amigo Que deixe e me faz bem Sendo ele de Guimarães Que Deus te ilumine Coronel Castro Sempre um bom amigo E nunca deixe de lutar Como se orgulha com o teu abraço Espero da hora pra te encontrar Veja bem como é a vida Suas subida Suas subidas e descidas As vezes ela é boa Outras vezes tão sofrida Outras vezes tão sofrida Chegar não é só dinheiro São José foi macineiro O importante é Que Deus te ilumine Que Deus te ilumine Coronel Castro Sempre um bom amigo E nunca deixe de lutar Como se orgulha com o teu abraço Como se orgulha com o teu abraço Como se orgulha com o teu abraço Esperando a hora Esperando a hora pra te encontrar O negra, a neguinha regueira És minha rainha O negra Quero ouvir o teu som Me embalar Tu és minha rainha Dona do lugar Vou pra festa contigo Sou teu amigo Teu jeito envolvente És toda caliente Tu és minha rainha negra Dona do meu coração Tu és minha rainha negra Dona do meu coração Vem pra cá Sorri Vem dançar Um ritmo quente Pra gente se amar Tô feliz Tô todo parceiro Teu jeito maneiro Black É demais Vou pra festa tentativa U, vou, 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 na guerra Eu só quero te amar Ô negra, negra rainha, vem comigo dançar Ô negra, negra rainha, eu só quero te amar Ô negra, negra rainha Quero ouvir o teu som me embalar Tu és minha rainha, dona do lugar Ô iô iô, iô 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 iá iá Vou pra festa contigo, sou teu amigo Teu jeito envolvente, és toda caliente Tu és minha rainha, negra, dona do meu coração Tu és minha rainha, negra, dona do meu coração Vem pra cá, sorri, vem dançar Um ritmo quente pra gente se amar Tô feliz, tô todo parceiro Teu jeito maneiro, blackim, és demais Ô iô 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 iê Ô negra, negra rainha, eu só quero te amar Ô negra, negra rainha, vem comigo dançar Ô negra, negra rainha, eu só quero te amar Ô negra, negra rainha, eu só quero te amar Ô negra, negra rainha, vem comigo dançar Quem é que não gosta, quem é que não quer Ter o respeito da mulher Viver amores e vendo as flores Viver amores e vendo também a fé Mas veja como é lindo sair pro quintal Olhar a lua cheia a brilhar assim Ter o amanhecer e logo se banhar Curtir a natureza no Rio Munir Salve a praia dos amores e os festejos de São João Salve São Benedito, Nossa Senhora da Conceição Salve a prefeita e a área mulher Trabalhadora e de bom coração Minha linda Nina, Nina Rodrigues Eu acredito é na mulher Minha linda Nina, Nina Rodrigues Eu acredito é na mulher Minha linda Nina, Nina Rodrigues Eu acredito é na mulher Minha linda Nina, Nina Rodrigues Eu acredito é na mulher Quem é que não gosta, quem é que não quer Ter o respeito da mulher Viver amores e vendo as flores E vendo também a fé Mas veja como é lindo sair pro quintal Olhar a lua cheia a brilhar assim Ter o amanhecer e logo se banhar Curtir a natureza no Rio Munir Quem é que não gosta, quem é que não quer Ter o respeito da mulher Viver amores e vendo as flores E vendo também a fé Mas veja como é lindo sair pro quintal Olhar a lua cheia a brilhar assim Ter o amanhecer e logo se banhar Curtir a natureza no Rio Munir Salve a praia dos amores E os festejos de São João Salve São Benedito Nossa Senhora da Conceição Salve a prefeitura Mulher trabalhadora e de bom coração Minha linda Nina, Nina Rodrigues Eu acredito é na mulher Minha linda Nina, Nina Rodrigues Eu acredito é na mulher Minha linda Nina, Nina Rodrigues Eu acredito é na mulher Minha linda Nina, Nina Rodrigues Eu acredito... Luz do sol brilha mais Numa cidade com um povo amigo capaz Capaz de sorrir, entender e festejar Lá no prédio de São Gonçalo se banhar Nos festejos de Santa Luz ia poder se encontrar Fazer novos amigos, curtir e namorar Dar um abraço no amigo Chico do Foto Amizade é o valor da imensidão do amor Que a cidade de Afonso Cunha seja sempre Protegida por Deus Por Deus Oh yeah E seus filhos que estão distantes Sempre serão filhos teus Filhos teus Sabe aonde se vive com mais amor Sendo mais tenente a Deus nosso Senhor Lá onde a luz do sol brilha mais Numa cidade com um povo amigo capaz Capaz de sorrir, entender e festejar Lá no prédio de São Gonçalo se banhar Nos festejos de Santa Luz ia poder se encontrar Fazer novos amigos, curtir e namorar Dar um abraço no amigo Chico do Foto Amizade é o valor da imensidão do amor Oh favor Que a cidade de Afonso Cunha seja sempre Protegida por Deus Por Deus Oh yeah E seus filhos que estão distantes Sempre serão filhos teus Filhos teus Oh yeah Que a cidade de Afonso Cunha seja sempre Protegida por Deus Por Deus Oh yeah E seus filhos que estão distantes Sempre serão filhos teus Cargai dentro de nós Toda a paz que Deus nos deu Vive entre nós O pecado e o adeus Ame a luz do céu na noite Ela traz o amor Em dias longos Que Deus nos livre de todo mal Amigo mesmo Amigo sim Filho de Deus Final da cruz Que a fé conduz Pra poder chegar Amigo mesmo Amigo sim Filho de Deus De nada da cruz Que a fé conduz Pra poder chegar Bravo pra quem vive Tá na luta Junto a nós Admirai Luiz Moraes Nosso amigo Em Cedral Amigo em Cedral Bravo pra quem vive Tá na luta Junto a nós Admirai Luiz Moraes O nosso amigo Em Cedral Caio de Deus Cargai dentro de nós Toda a paz que Deus nos deu Viva o pecado e o adeus Vive entre nós Vive entre nós O pecado e o adeus Ame a luz do céu na noite Ela traz o amor Ela traz o amor Em dias longos Que Deus nos livre De todo mal Amigo mesmo Amigo sim Filho de Deus Final da cruz Que a fé conduz Pra poder chegar Amigo mesmo Amigo sim Filho de Deus Final da cruz Que a fé conduz Pra poder chegar Bravo pra quem vive Tá na luta Junto a nós Admirai Luiz Moraes Nosso amigo Em Cedral Bravo pra quem vive Tá na luta Junto a nós Admirai Luiz Moraes Nosso amigo Em Cedral Bravo pra quem vive Tá na luta Junto a nós Admirai Luiz Moraes Nosso amigo Em Cedral Bravo pra quem vive Tá na luta Junto a nós Admirai Luiz Moraes Nosso amigo Em Cedral Linda garota Quero te ver Oi oioioioioioioioiceha Meu coração tá pedindo por ti Oi oioioioioioioioe E a noite inteira vai ter batuque sim A madrugada fica mais bela Acende a fogueira pra esquentar tambor O cantor fez tuada pra ela E o amanhecer pintou em aquarela Bota mais lenha na fogueira É festa, é brincadeira Bumbareg Bumbareg, meu amor Bumbareg Bumbareg, meu amor Bumbareg Bumbareg, meu amor É Bumbareg É Bumbareg, meu amor Linda garota, quero te ver Oh, 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 yeah Meu coração tá pedindo por ti Oh, 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 yeah Vem dançar bonito no Bumba Reggae E a noite inteira vai ter batuque sim A madrugada fica mais bela Oh, 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 yeah Acende a fogueira pra esquentar tambor Oh, 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 yeah O cantor fez tuada pra ela E a mãe que se pintou em aquarela Bota mais lenha na fogueira É festa, é brincadeira Bumba Reggae Bumba Reggae, meu amor É Pumba Reggae, é Pumba Reggae meu amor E Deus criou o céu, fez também nosso mar E deu luz às estrelas, pra nos iluminar Deu pro homem as sementes, pra plantar e colher E a sabedoria, pra se sobreviver Mesmo que o sol não apareça, por um momento qualquer Nunca se deve esquecer o amor, venha de onde vier Mesmo que o sol não apareça, por um momento qualquer Mas é preciso lembrar que a amizade é a razão E o caminho é a fé, eu falei Sei, 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 tenho amigo legal em central Sei, 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 L.O. da família Gonçalves Sei, 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 tem amigo legal em central Sei, 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 L.O. da família Gonçalves E Deus criou o céu, fez também nosso mar E deu luz às estrelas, pra nos iluminar Deu pro homem as sementes, pra plantar e colher E a sabedoria, pra se sobreviver Mesmo que o sol não apareça, por um momento qualquer Nunca se deve esquecer o amor, venha de onde vier Mesmo que o sol não apareça, por um momento qualquer Mas é preciso lembrar que a amizade é a razão E o caminho é a fé, eu falei Sei, 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 tenho amigo legal em central Sei, 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 L.O. da família Gonçalves Sei, 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 tenho amigo legal em central Sei, 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 L.O. da família Gonçalves Sei, 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 tenho amigo legal em central Sei, 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 L.O. da família Gonçalves Sei, 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 tenho amigo legal em central Sei, 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 L.O. da família Gonçalves Música 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 Oh, my friend, I can't deny My Lord, you bless this man He's so nice, I don't feel like My Lord, I'll save you again Música And he makes me learn so many things I show to him, I wanna clean There ain't no guilt on his hand Oh, Lord, you bless his life There ain't no guilt, there ain't no fault Oh, come dance tonight There ain't no guilt, no fault Tonight Música Oh, my friend, I can't deny My Lord, you bless this man Música He's so nice, I don't feel like My Lord, I'll save you again And he makes me learn so many things I show to him, I wanna clean There ain't no guilt on his hand There ain't no guilt on his hand Música My Lord, you bless this man Tchau, tchau.